Música Aconteceu na manhã do dia 20 de agosto, no prédio da SUS-CV, a apresentação do projeto Balada Segura em Santa Maria. A campanha é promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura Municipal de Santa Maria. O lançamento contou com a presença de educadores, representantes comerciais e de organizações civis do município e pretende diminuir o número de acidentes de trânsito na cidade. O objetivo é fazermos uma frente para evitar essa mortandade, porque o trânsito hoje tem sido, sem dúvida alguma, a maior fábrica de mortandade. Nós precisamos dessa parceria, para primeiro orientar o povo de maneira elucidativa, de maneira preventiva, para posteriormente uma maneira de prevenir mais fortemente. Por isso, nós sentimos-nos felizes de hoje poder participar deste ciclo, desta palestra, que significa o início da Balada Segura. Após a abertura do evento, foi realizado um treinamento com as entidades de segurança no município. Os participantes assistiram a palestras e vídeos sobre conscientização no trânsito e abordagem. O projeto, que iniciou em 2011, atualmente conta com 10 municípios. E para auxiliar na sensibilização e conscientização por parte da comunidade, blitzes educativas para pedestres e motociclistas serão promovidas aqui no município. Nós vamos ter dois tipos de blitzes. Uma que é a blitz de fiscalização, que vai se dar a partir do lançamento da operação e assinatura do convênio. Então, elas vão ser realizadas principalmente à noite, nos horários noturnos e nos finais de semana. E nós vamos ter as blitzes educativas, que vão ser realizadas pelo comitê municipal. Então, essas vão ser agregadas agora a partir de atividades e programação aqui do município de Santa Maria. A meta da campanha é ultrapassar 12 cidades até o final deste ano.